Ok. Então, se a gente tem um sistema isolado, o momento linear é conservado. Então, vamos ver como que a gente aplica isso. Conservação do momento linear. Então, num sistema isolado, o momento é conservado. Então, a gente viu, por exemplo, se a gente tem duas partículas, ddt da soma do momento da primeira partícula e do momento da segunda partícula, isso é igual a zero. Significa que essa soma aqui é uma constante. E a gente pode definir essa soma aqui como o momento linear total do sistema. Um jeito útil de usar isso daqui, isso daqui está dizendo que se você soma P1 e P2 em qualquer instante de tempo, você sempre tem o mesmo valor. Ah, uma coisa importante, esse P aqui é, lembram, da energia cinética mv ao quadrado sobre 2, energia é escalar, momento linear é vetorial, está vendo? É um vetor. Então, isso é uma diferença da energia e do momento. Então, se isso aqui é uma constante em qualquer instante de tempo, se você tem um problema que tem uma condição inicial, uma condição final, e é um sistema isolado, ou seja, não tem nenhum agente externo agindo no sistema, vale a conservação no momento linear, você pode fazer que P1 inicial mais P2 inicial é igual a P1 final mais P2 final. Claro que isso vale em qualquer instante de tempo, mas vale também para o instante inicial e o instante final que você está considerando. Então, mais uma coisa importante, isso daqui é vetorial, então significa que isso daqui é uma equação que vale para cada uma das coordenadas espaciais. Então, isso daqui vale para P1I em X mais P2I em X, porque isso daqui é P1I, I, mais P1I, J, mais P1I, K, dividindo nas três coordenadas espaciais, decompondo, como faz o vetor. Então, isso vale em X, P2I, X, mais P2I, o que eu estou fazendo? Estou fazendo coordenada demais aqui, P1I, F, X, mais P2F, X. Então, isso, porque você está olhando isso daqui na coordenada X, ok? Isso daqui é no sentido I. no versor I, mais a mesma coisa para o Y. P1I mais P2I é igual a P1FY mais P2FY. Então, isso para o Y. Ops, para o J, isso é o J. E faço a mesma coisa para o K. Escrevo a mesma coisa para o K.